Vamos lá tratar a figura do advogado empregado. Uma figura importante, uma figura que hoje reflete um formato diferente da advocacia. No passado, nós tínhamos muito a ideia do advogado autônomo e hoje o advogado empregado, ele já vem sim demonstrando uma parcela muito significativa dos advogados, porque foi aquela ideia do advogado que se formava, recebeu uma ajuda da família e logo depois disso já começava com o escritório, bem pertinho do fórum e tal. Não, a ideia não é mais essa. O advogado é contratado por empresas, é contratado por escritórios e isso faz com que a cada dia nós tenhamos uma dúvida sobre a independência que o advogado deve ter, a sua isenção técnica, isso é sagrado, e a autonomia no ambiente de trabalho, que nós sabemos, não é possível, pelo menos não é possível de modo pleno, já que o empregado é aquele que tem um horário para cumprir, tem uma hora para sair e também tem a figura da subordinação. Qual é o departamento que será trabalhado, com quais peças? Sim, tudo isso é necessário, é importante e essa subordinação é a mesma da CLT. Vamos responder isso? Bora lá! Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa entender é que isenção técnica, independência, é para atos, para termos, para prazos processuais, como, por exemplo, a interposição de um recurso. Já quando nós falamos em subordinação relacionada com o emprego, aí é a hora de chegar, a hora de sair um departamento para trabalhar. Por isso, a autonomia do empregador não será plena e nem, logicamente, do advogado haverá plenitude. Por quê? Haverá sempre a necessidade de fazer uma harmonia entre esses fatores todos. E é possível fazer isso, tá? Uma coisa importante de demonstrar nisso tudo é a figura do advogado enquanto está naquele determinado processo que foi solicitado por termos do empregador. O empregador disse a ele, olha, faz, cuida desse processo aqui. Sim, ele vai cuidar daquele processo, ótimo, ele foi contratado para isso. E aí, como empregado, vai cuidar daquele departamento. Quando ele está no processo, é o momento em que ele tem agora a isenção técnica para dizer se está em ordem, se não está, qual é a espécie recursal que vai se utilizar, qual a estratégia que eventualmente vai discutir. Então, isso tudo é importante e ele tem que guardar isso, tá? Isso é sagrado para o advogado. Bom, sabemos que, infelizmente, há problemas também nesse sentido, pois o advogado, ele vem enfrentando dificuldades em decorrência do grande volume de profissionais no mercado. Por isso, em vezes aceita quantias ínfimas e até, infelizmente, pasmem, aceita também se afastar daquilo que é a sua independência. Não, que isso não aconteça com nenhum de vocês. Nós tenhamos sempre essa isenção, essa independência na veia da profissão da advocacia, uma das mais dignas, se não a mais digna, que existe nesse planeta. Mas vamos lá. O que a gente precisa trabalhar também é que o advogado empregado, ele tem uma jornada de trabalho de 4 horas contínuas e 20 horas semanais. Isso pode ser afastado em duas hipóteses. Quais são? A hipótese de acordo, convenção coletiva, e aí nós sabemos que o sindicato dos advogados é que vai intermediar tudo isso. E a outra hipótese é a da dedicação exclusiva, que precisa constar em contrato individual do trabalho. Tem que constar que é a hipótese de dedicação exclusiva. Do contrário, tudo que exceder a quarta hora é hora extraordinária e as horas extras devem ser remuneradas com acréscimo condicional de 100% e não 50% como na CLT. Fechado? Não é somente pelo fato de que a norma mais favorável ao trabalhador deve ser analisada, nem em condição mais benéfica, mas também é o fato de que a legislação é específica sobre esse profissional. Estabelecendo também que o seu horário noturno é das 20h até as 5h da manhã. 20h até as 5h da manhã, com o adicional noturno de 25%. Não é aplicado aquele da CLT, que é um pouco menor, para as duas situações há uma modificação. Legal. Vamos continuar, vamos prosseguindo. Honorários sucumbenciais é devido a esse advogado empregado? Sim, é devido, sim. É necessário fazer o pagamento desses honorários sucumbenciais. Uma outra questão importante de estabelecer, importante de cumprir sobre esse profissional. Bom, ele vai lá, é contratado, trabalha bonitinho em 4 horas diárias, não tem dedicação exclusiva, mantém as 20h. Se ele mantém as 20h às 5h, se ele trabalha em adicional noturno, recebe os 25%, recebe inclusive os honorários sucumbenciais. Tudo em ordem, tudo ok. O advogado já não precisa se incomodar com mais nada? Ele não precisa mais se preocupar com nenhuma outra situação? Bom, não é bem assim. Esse profissional ainda precisa se preocupar com outros fatores, que são, sim, de extrema importância. E o primeiro deles é a ideia dessa subordinação que detém o empregador em relação ao empregado cair num outro problema, que é aquela coisa do vem cá, você pode resolver um problema da minha casa, um acidente de trânsito, um inventário, sucessão, né, logicamente, questão relacionada com família. Rapidinho, coisa fácil, esse rapidinho, coisa fácil, essas frases feitas da pessoa que quer abusar é um grande problema. Esse profissional não deve aceitar essas coisas todas. Aliás, ele até pode fazer uma audiência mesmo para o seu empregador, para o sócio daquele determinado escritório de advocacia. Pode, mas ele tem que cobrar por isso. Ele vai cobrar, vai estabelecer um contrato de honorários de maneira separada, de modo desvinculado. Não é possível vincular uma coisa a outra. Tome muito cuidado. Quando isso acontecer, deixe claro, explique para esse sujeito que a ideia de vir para a advocacia não faz com que você tenha nenhuma espécie de vontade, interesse, de desejo de descumprir o estatuto. Por isso, vai cumprir. E, aliás, se o seu empregador é também um advogado, é uma sociedade de advogados, vale a pena mostrar o dispositivo nos artigos 18 a 21 da Lei nº 8.906, de 94. Espero que você goste do vídeo. Deixe o seu comentário. É importante que você o faça. Eu gostaria, inclusive, que você colocasse também as suas dúvidas, caso as tenha, porque aí eu me incomodo, me preocupo com isso, para os próximos vídeos. Deixe o seu like se você gostou do vídeo, é claro. E também, se não gostou, é importante que eu fique sabendo. Como disse, vou construir com mais afinco os conteúdos aqui. Se inscreve no canal, coloca a sinetinha lá, claramente, se gostou. Fica aí no canal como se ele fosse realmente uma biblioteca para você consultar, no caso, uma videoteca. Valeu, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí